Bom dia a todos! Eu decidi gravar este vídeo nesta manhã para tratar de um assunto muito temido entre os pilotos de drone. Fly Away. O que é Fly Away? Fly Away é um termo em inglês que significa voar, a esmo voar, indo embora. O português, claro, o drone cria a vida própria e ele sai voando, vai embora, ele sai, ele foge totalmente do controle do piloto. E por que eu decidi abordar esse assunto com vocês? Eu já tinha pensado em fazer um vídeo nesse sentido, mas hoje me aconteceu algo assim um tanto quanto inusitado. Eu tenho duas aeronaves e hoje eu fui fazer um voo sobre o pico do Jaraguá para tirar fotos, filmar, fazer as imagens aéreas do sol nascendo. E aí o que acontece? Sabe que perto de antenas de transmissão, o drone tem bússola, né? E aí o que acontece? A bússola do drone, ela fica magnetizada. O que é a bússola do drone? A bússola, né? Compass, né? Campes, né? Na verdade, como é um termo em inglês. A bússola, qual é a função dela? Orientar o drone. Orientar em que sentido? Identificar, mostrar onde o drone drone está, a posição geográfica no mapa, porque ele atua em conjunto com o GPS do drone, né? Então a bússola, ela tem essa finalidade. Também tem a finalidade de, por exemplo, quando aperta o botão return to home, o drone ele volta para onde? Para o lugar de onde ele decolou. Como que ele sabe de onde ele decolou? É a bússola que orienta, né? Então a bússola, ela tem essa finalidade. Aí o que acontece? Quando o piloto do drone, no caso eu, foi sobrevoar hoje o pico do Jaraguá, ali existem algumas antenas e a maior delas, começou a dar uma interferência magnética no drone, na bússola do drone. E sem mexer nos sticks, eu percebi que o drone começou a dançar muito. Estava ventando, mas o vento ele não faz o drone sair do lugar. E o drone ia para lá, ia para o lado esquerdo, ia para o lado direito, ia para a frente. E eu, eu vi isso no mapa acontecer. E eu simplesmente fiquei parado, assim, o stick, não mexi em nada. Aí eu me afastei da antena. Por quê? A antena, ela estava magnetizando a bússola da aeronave. E por que eu estou falando disso? É muito importante, você que tem drone, saber que se você estiver sobrevoando uma área em que haja muita antena, pode dar interferência, causar interferência e magnetizar a bússola do seu equipamento. Existe um risco, tá? No caso do Phantom 4 Pro V2, existem duas bússolas. Só que essas bússolas, elas são um pouco inferiores às do Mavic. As do Mavic 2 Pro, aliás, só tem uma. Então, quando eu passei próximo da antena, começou a dar uma interferência e o drone começou a ficar meio perdido. E aí eu me afastei da antena. Eu vi isso acontecer quando eu abri o mapa lá no GPS. Eu vi isso acontecer. Então, para que não aconteça isso, você deve sair da área onde haja muita interferência magnética e sobrevoar longe. Por quê? Se em um determinado momento você perde o sinal, o problema de a bússola estar magnetizada é quando você perde o sinal. Porque se você perdeu o sinal e ela estiver muito magnetizada, seu drone certamente vai entrar em Fly Away. Aí ele vai criar vida própria e vai embora. Então, se liga aí. Eu vou postar agora no próximo vídeo. Veja como aconteceu isso. Eu fiquei até meio assim, sabe, preocupado. Mas, dá uma olhada que vocês vão entender como o drone balançou por conta da interferência na bússola do drone. Caraca. Caraca. E aí, viram como o drone perde um pouco a orientação, vai para um lado, vai para o outro? Isso não é vento não, isso aí é bússola magnetizada mesmo, o drone fica meio perdido, tá? Então, aí eu tive que afastar um pouquinho da antena para não temer de acontecer o flyway, tá bom? Então, em breves palavras, vou explicar como isso funciona, como acontece, isso nunca aconteceu comigo, mas eu já vi isso acontecer, inclusive em canais no YouTube, já vi vídeos também, outra vez um Phantom entrou em flyway e foi embora, e a DJI, né, estava dentro da garantia, a DJI foi lá e deu uma nova aeronave para o piloto, tá bom? Então, em breves palavras, vou contar para vocês como funciona a flyway. Quando você liga a aeronave num campo aberto, você vai ter que esperar os satélites, vários satélites em volta da Terra, se conectarem com o drone. Com oito satélites, no caso do Mavic, de 8 a 10, o que acontece? Os satélites, eles mandam a informação para a bússola que aquele é o local onde o drone, onde o drone tem que voltar, se acontecer de perder o sinal, se acontecer de return to home e tal. Então, os satélites mandam essa informação para a bússola e o que o drone, o que acontece? Ele marca o home point, que é o ponto de casa dele. Aí você vai ouvir aquela bonita frase, né, que todo piloto gosta de ouvir em inglês. The home point has been updated. Please check it on the map. Ou seja, o home point, ele foi atualizado. Por favor, cheque no mapa, tá bom? Aí, marcou o home point, você vai lá, pronto, pode decolar e vai para onde você quiser ir. Aí, foi a 3 quilômetros de distância. Aí você vai olhando o mapa, que entre o home point e a aeronave, existe uma linha verde. Essa linha verde, ela vai acompanhando o drone aonde ele estiver. Então, se você for para a direita, ele vai para a direita, vai para a esquerda, você vai ver essa linha. Quando acontece fly away, o drone simplesmente, ele rompe essa linha, tá? Então, se você estiver sobrevoando uma área com muitas antenas, e se a bússola do seu drone estiver muito magnetizada, tiver muita interferência magnética, o que vai acontecer? O drone, ele vai se desprender mesmo do home point e ele vai fly away, ele vai voar e vai embora, tá? Em outras palavras, é como se você estivesse soltando pipa e essa linha que eu te falei, é a linha da pipa. E quando entra em modo fly away, é como se alguém chegasse com uma tesoura e cortasse a linha. O home point está marcado, só que alguém foi lá e cortou a linha. O que acontece com a pipa? Vai embora. Está ventando, vai embora, vai para longe. É isso que acontece, tá bom? Então, tome muito cuidado, porque você vai ver, tem gente que pergunta, nossa, fly away, eu vou... Geralmente, isso acontece quando eu perco o sinal, não precisa perder sinal, tá? Tanto é que, em muitos casos, você tem um sinal muito bom, você está vendo a câmera, o sinal da câmera, o sinal do rádio controle, mas você está sobrevoando uma área totalmente com interferência magnética. O que vai acontecer? Você vai ver o seu drone indo embora. Então, o fly away, você consegue ver no mapa onde ele caiu, se ele cair, onde ele pousou, tá bom? Então, você vai ter essa informação no mapa, tá? Então, você consegue ver o fly away acontecendo, tá bom? Então, em alguns casos, dependendo de onde ele estiver, você consegue recuperar o drone. Vai lá, olha lá no mapa onde ele pousou e vai e busca o drone, tá bom? Então, é isso, tome muito cuidado ao sobrevoar a Avenida Paulista, Pico do Jaraguá é um exemplo, né? Tá bom? E um abraço a todos, fiquem com Deus e cuide aí da sua aeronave, do seu drone, tá bom? Para que não aconteça fly away. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau!